bom agora você tá aqui no post da bnt né vou ensinar como é que a gente usa os modelos então aqui tem vários modelos né cada um com propósito eu vou baixar esse modelo aqui então basta você clicar ele já vai baixar já vai dar um download tá aqui o modelo que eu baixei e eu já deixei baixado todos os modelos né então esse é a bnt modelo ele na verdade é a minha defesa só que eu tirei grande parte do volume para ficar mais fácil para deixar download e você pode baixar sem revisão bibliográfica se você não for fazer revisão bibliográfica na tua dissertação ou com revisão modelo para dissertação ou tese é o mesmo tá então se for doutorado ou mestrado é o mesmo esse modelo de projeto de tese né é ou de dissertação é para quando você vai mostrar o projeto na banca então tem cronograma tem todos esses detalhes aqui no modelo de projeto e aqui tem o projeto na íntegra tá esse é o projeto na íntegra para quem quiser dar uma olhada tiver algum motivo de dúvida de como se escreve alguma coisa e aqui é o doutorado do doutor joão luiz também para você comparar e ter uma ideia de como se escreve no doutorado para você é às vezes algumas dúvidas você resolve melhor lendo que alguém já fez do que do que tentando estudar alguma coisa fora tá então que eu vou fazer eu vou abrir esse modelo com revisão bibliográfica e vocês vão vendo como é que como é que se trabalha com o modelo então não tem segredo né nome do autor nome do trabalho tese ou dissertação blá 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 é só você ir trocando é colocando os seus dados aqui que te interessa aqui é legal também se pegar às vezes um uma tese ou dissertação de alguém que já fez no teu setor na tua pós-graduação para você ir completando com os dados não precisar ficar indo atrás aí já é mais fácil que agradecimento dedicatório tem que ter uma frase de alguém né e aqui tem o sumário tá o sumário ele você não precisa fazer nada nele ó ele vai ser gerido automaticamente pode pular lista de ilustrações também vai ser gerido automaticamente tem o resumo que vai o título e aqui o resumo né e tem os escritores ou keywords também depois vão montar um post só sobre keywords aqui tem o abstract né keywords e daí aqui começa tá então primeira fase introdução então aqui o que é legal que vocês têm entender é isso aqui está configurado computador entender que isso aqui é um título isso aqui é um outro tipo de título tá vendo então como é que você faz isso só você não vai precisar mexer em nada de está já está tudo feito se vem aqui na barrinha de estilos clica aqui ó e aqui tem os estilos tá quando você clicar aqui ó ele vai identificar que estilo é esse tá então tá aqui o título tá você praticamente não vai mexer em título que já tá tudo pronto você vai começar a mexer a partir daqui ó título 2 então tem o título 2 aqui vamos vamos colocar umas coisas né o teste vídeo aula tá é aí vamos supor que você queira colocar aqui um subtítulo você pode colocar o título 3 também 111.1 também vou chamar de teste vídeo aula tá aí você dá um enter e escreve aí como achar melhor então você veja que você tem um título aqui vários títulos então tem até nove subtítulos aqui já configurados né então pode escrever de várias formas aqui então aqui então quando você gerou esse título e subtítulo tem dois pontos importantes é às vezes ele fica fora de ordem né tipo fica um dois três você fica inserindo então você clica aqui e que isso vai fazer você vai escrever aqui ó continuar numeração então daí ele vai arrumar todos os detalhes tá então sempre que você quiser aqui você vem aqui continuar numeração ou reiniciar em um tá então se eu colocar reiniciar em um aqui ele reinicia um tudo de novo aqui então sempre ajeitar isso aqui aí você escreveu ajeitou tudo você vai vir aqui no sumário vai clicar com o botão da direita e vai clicar em atualizar campo aí clicar em atualizar o índice inteiro e ele atualiza tá vendo ó teste 1 teste vídeo aula tá vendo ó teste vídeo aula teste 1 2 tá então você não precisa se preocupar com isso aqui só precisa se preocupar em atualizar antes de imprimir ok então vamos ver como é que a gente insere figuras tá então por exemplo pra inserir uma figura vamos supor que a gente queira colocar uma figura aqui tá você vem de novo em estilos aqui o título da figura e você coloca o título que você quiser né aí depois aqui antes de inserir a figura tá é você vem aqui clica em figura e daí assim que ela tiver aqui daí você já pode inserir tá vamos lá inserir imagem coloquei a imagem aqui tá então tá aqui a figura e já tá nos padrões você vê que ele já automatizou já chamou de dois já chamou de um se você clicar aqui também você pode fazer essa numeração automática você pode pedir para continuar a numeração ou para reiniciar a numeração tá quando tiver algum problema você pode fazer isso uma outra forma de fazer isso que eu acho até mais fácil vamos supor que aqui tivesse que colocar a figura aqui certo então você poderia vir aqui ó e copiar isso aqui pode copiar vai lá copiar aí você vem aqui e cola tá aí você tira esse aqui que tá acedendo ó tá vendo ó aí já colocou figura 1 figura 2 e figura 3 tá aí você só altera aqui o título como você quiser alterar tipo alteração de título tá aí você clica na figura aqui dá um delete tá aí você tem que clicar de novo aqui na figura figura ele vai pro meio lá aí vem inserir imagem e daí você insere novamente ok bem fácil gráfico mesma coisa só que em vez de figura você vai clicar em gráfico nessa título do gráfico e depois em gráfico e também você pode copiar no modelo aqui tem gráficos tá então esse aqui tá até fora de padrão ó se você tiver que tá vendo que não está centralizado bem que tem que ser centralizado basta clicar nele ó e clique em figura ó a centraliza tá aqui também não deve tal tá então é mais fácil trabalhar assim é bem tranquilo de inserir figuras e gráficos é com esse método que que não pode esquecer de atualizar o sumário então depois que você colocou todas as figuras e gráficos e tal daí você tem que vir aqui né em lista de ilustrações né aqui logo abaixo do sumário né o sumário a gente já atualizou aqui então em lista de ilustrações e atualizar campo atualizou dá ok então já tá aqui as figuras alteração de título teste blá 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 como a gente acabou de fazer lá uma coisa que você não pode esquecer também é de referenciar essas figuras no texto né isso é uma coisa óbvia mas às vezes como a gente está usando um modelo muito automatizado você esquece tem que colocar aqui segundo figura 1 blá 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 segundo figura 2 e referenciando tá assim se insere figura ou gráfico é ou qualquer tipo de imagem aqui no 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 modelinho abnt bom gente tabela também tem o padrão abnt tá então tem as tabelas aqui essas são as tabelas que eu fiz né então você não precisa fazer outra tabela né vamos supor que a sua tabela tenha mais colunas basta você clicar com o botão na direita e inserir coluna à esquerda tá ou inserir coluna à direita ou inserir linha acima ou inserir linha abaixo você vai clicando e vai inserindo e depois você vai arrumando ela do jeito que você quer então não precisa começar do zero né já tá mais ou menos pronto né deixa eu desfazer o que eu fiz aqui vou desfazer de novo ó vamos inserir aqui uma coluna à direita por exemplo tá depois você vai arrumando as coluna como você quer tá então é bem mais fácil que começar do zero ou por exemplo inserir é uma linha acima uma linha abaixo tal e você vai redesenhando ela e daí também você pode inserir as tabelas da mesma forma com figuras você vai procurando aqui tabelas título de tabela eu acho muito mais fácil copiar colar né eu mesmo faço isso então eu copia por exemplo aqui isso aqui eu venho aqui copia aí eu venho aqui e cola tá então ele já cria a tabela 3 e depois eu só reescrevo por cima tá então tabelas é isso aí bom deixa eu mostrar uma outra ferramenta para usar no modelo aqui para vocês que é esse aqui tá chama-se parágrafo então quando você clicar aqui ó tá ele vai marcar o teu texto com vários itens aqui então esse itemzinho aqui ó é quando você tem um enter tá então tá dando enter ele vai mostrando o item parágrafo quando eu dou espaço ele mostra esse pontinho no meio e quando eu dou tab é ele dá um parágrafo né dá um espaço aqui ó por exemplo tem um tab isso é para você localizar coisas que estão acontecendo no teu texto ó aqui tem uma quebra de sessão tá o que significa isso tá vendo ó então aqui tem introdução e daí aqui já começa a revisão de literatura com essa quebra de sessão se eu quiser ficar colocando mais itens aqui ó tá ele vai jogar a revisão de literatura para outra página então não precisa ficar me preocupando em adaptar as coisas já deixa tudo prontinho né pra você é poder trabalhar menos então esse aqui é pra você identificar o que tá acontecendo né o que porque uma coisa tá pra mais pra cá mais pra lá às vezes não enxerga melhor é um item legal outra coisa quando você vai copiar e colar tá você vai usar ele também então deixa eu mostrar os detalhes principalmente quando se for copiar de pdf pegar um pdf aqui qualquer e vamos fazer uma cópia aqui ó selecionei tá e vamos copiar aí vamos supor que você vem aqui nesse item aqui tá vamos supor que você queira colar aquilo ali então vamos colar então tá vendo ó ele cai todo fora de formato né então um macetinho que dá por usar é o seguinte eu vou desfazer isso que eu fiz tá você vem aqui em colar colar especial ó texto sem formatação ou seja vai colar só o texto não vai colar formatação tá então ele já cola com outra formatação né e aí você não entende porque que ele tá todo separado né porque teve um enter aqui né então você tem que tirar o enter e dar um espaço tá vendo ó então aqui dá um espaço e tira o enter e daí você vai arrumando as coisas então principalmente quando você for copiar de estruturas que não são do word ele pode inserir essas coisas aqui que você não sabe o que está acontecendo tá lembre sempre que cópia tem que ser citação então se você copiou alguma coisa tem que citar de onde tirou se não é plágio e plágio é crime tá mesmo pra figura você pode tirar figura de onde você quiser mas você tem que citar que não é que possui e que você tirou de tal lugar e que tal fulano é o autor ok então esse aqui é um macetinho muito legal de usar tá uma coisa que pode acontecer se você for usar os modelos para você não se assustar é que ele pode dar alguns erros porque principalmente porque inserir algumas coisas automaticamente aqui e aqui nos modelos eu tentei tirar mas naqueles que estão na íntegra né que na verdade não é modelo daí já é a dissertação na íntegra ele pode dar alguns erros deixa eu mostrar para vocês aqui por exemplo vou abrir na íntegra aqui esse aqui mestrado na íntegra vamos pegar aqui um principal erro que vai dar é quando vocês forem mexer na revisão bibliográfica né então como é que foi na desculpe nas citações então pode ver que eu cliquei aqui ó então por que isso aqui é considerado um bloco só porque inserir ele como uma é como uma ferramenta de inserção de citações que vocês podem ver que está logo aí no abaixo do post ensinando quais são as ferramentas de inserção então se eu for apagar isso aqui vamos supor que se for usar esse modelo e for apagar daí ele já vai abrir um processo ele está processando para saber de onde que saiu já está abrindo outro programa para ver de onde foi talvez ele dê um erro aí quando você for fazer isso você só ignora não significa absolutamente nada tá quando se apagar essas coisas aqui ele pode dar esse erro essa diferença aí você ignora esse erro aí não significa nada